Eu penso que a água é a coisa mais importante que tem na nossa vida. Nós precisamos cuidar bem, saber utilizar a água, porque é a fonte de vida. No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas criou o Dia Mundial da Água em Solo Brasileiro. A data é um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvam os recursos hídricos. É muito importante, porque nós ocupamos ela para lavar, e fora que a água para a gente é fundamental, para a vida da gente é fundamental, eu acho. Quem vai ficar sem tomar água? Ninguém vive, né? É unanimidade. A água é um recurso essencial à vida. Acho que, na verdade, o pessoal tem que economizar a água, não desperdiçar a água, sabe? Tem vários lugares que vê a água indo fora, sai escasso, uma hora acaba. E daí como é que vai fazer? Tem vários lugares que tem. Não desperdiço para a água. Tem como. É isso. Então é pedir para a pessoa se conscientizar, né? Ocupou água, né? Lavou roupa, fez tal coisa, já ocupa para lavar o piso. Não pega água limpa para lavar o piso, né? Eu acho que a pessoa tem que saber a importância da água. É tudo. Tem que ser... Se a gente não cuidar mais tarde, né? A gente vai sofrer. Nossos netos, nossos lá, lá na frente. É. Em 31 de janeiro, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico anunciou o tema para o Dia Mundial da Água de 2024 no Brasil. A água nos une, o clima nos move. Este é o tema do Dia Mundial da Água deste ano. Os dois estão presentes no nosso cotidiano e são fundamentais para a humanidade. A jornada da água promove a reflexão e os impactos da mudança do clima para conscientizar e garantir a segurança hídrica. A mudança climática, secas e enchentes mais intensas e cada vez mais frequentes ameaçam a vida, o desenvolvimento e a biodiversidade. A conexão entre água e clima está presente na vida de todos. Sem água, não há vida, tampouco atividade econômica. A água é muito importante para a nossa saúde, para os animais, para a natureza. Então, precisamos conservá-la para que ela não nos falte no futuro. Precisamos ter consciência ao utilizar a água, alguns cuidados para não abusar e para que mais tarde ela não nos falte. A professora aposentada lembra com carinho como era trabalhada essa data em sala de aula quando lecionava. Eu trabalhava com os meus alunos, a gente falava muito sobre isso, sobre a importância de economizar, sobre como cuidar das nascentes, não jogar lixo nos rios para não poluir. Então, era um trabalho bem significativo e as crianças adoravam participar e dar a opinião. A água é o elemento central da nossa existência? Explica o Parco da Paróquia São Pedro Apóstolo Frei Evandro Balestrin. A água é fundamental para o ser humano. O corpo nosso é feito de água. A água é elementar para tudo, para a vida, para a saúde e tudo. A água era um meio no tempo de Jesus que era usado para purificação. Por exemplo, na piscina de Silué que brotava os templos do templo de Jerusalém, brotava a única fonte que banhava todo o reunilo também, tinha uma fonte que enchia e esvaziava. Quando enchia essa fonte de água, o povo lavava as feridas para ficarem curados, a limpeza, significado de limpeza, purificação. Por isso, a água tem tanto simbolismo. E o Jesus pegou a própria água como purificação, como simbolismo também de purificação de todos os nossos pecados também. 22 de março é o Dia Mundial da Água. Queremos com todo carinho lembrar, a água é o nosso caminhar como cristãos. Nós somos a água viva, a água viva. Jesus disse de água como a água viva, como Jesus é. Cristo é a água viva. A água viva é aquela que mata a sede, nos purifica, nos lava, nos transforma a nossa vida. O símbolo da água é fundamental para o ser humano. E dentro da igreja, com certeza, ela é fundamental, principalmente na pia batismal. Pelo batismo, nós somos chamados a sermos filhos e filhas de Deus. Importância da água. Cuidemos de nossa água.